Uh, 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 uh A novinha tá pra lá de Bagdad A novinha tá pra lá de Bagdad Que marola, depois que senta Que marola, depois que senta, 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 senta Você tá gostosinho, só você quem faz Diaguinho pede mais Um amor sem vergonha, sem lei ou paixão Uma noite de expressão Pensando, quicando, brisando, chavando Um amor diferente, a novinha tá mal rolando Pensando, quicando, brisando, chavando Um amor diferente, a novinha tá mal rolando A novinha tá pra lá de Bagdad A novinha tá pra lá de Bagdad Que marola, depois que senta Que marola, depois que senta, 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 senta Depois que senta, senta, senta Que marola, depois que senta, 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 senta Você tá gostosinho, só você quem faz Diaguinho pede mais Um amor sem vergonha, sem lei ou paixão Uma noite de expressão Pensando, pensando, quicando, brisando, chavando Um amor diferente, a novinha tá mal rolando Pensando, quicando, brisando, chavando Um amor diferente, a novinha tá mal rolando A novinha tá pra lá de Bagdad A novinha tá pra lá de Bagdad Que marola, depois que senta Que marola, depois que senta, 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 senta Depois que senta, senta, senta Hum, hum, hum